Boa noite pra você. A polícia fechou o cerco contra o crime de tráfico de drogas na Operação Varredura, em Itambacuri. Uma apreensão chamou a atenção dos policiais. A de um rádio comunicador com as iniciais de um grupo criminoso. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam a ação da polícia. Nas últimas horas da madrugada, as equipes da Polícia Civil partiram de Teoflotone. No meio do caminho, se uniram à Polícia Militar. Em seguida, o comboio partiu para Itambacuri. No bairro Lauro Lopes, os policiais arrombaram o portão. Acusada para poder acessar a residência. Polícia! Polícia. Não, pode ir, pode ir. Abre a porta aqui, senhora. Abre a porta aqui, senhora. Calma. Faça o favor. Faça o favor. Polícia, abre a porta aqui. Faça o favor. É polícia. Tem uma data de busca para casa na senhora. Aqui foi cumprida a ordem de busca e apreensão. Em outra casa do mesmo bairro, os investigadores cortaram o cadeado para ter acesso ao imóvel. Polícia! Vamos, 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 vamos! Polícia! Vale, 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 vale! A polícia militar fez buscas em imóveis na região conhecida como Beira Rio, na periferia de Itambacuri. Infelizmente, nós tivemos alguns homicídios, conseguimos identificar os suspeitos e estaremos adotando uma série de medidas para evitar que outros aconteçam. Inclusive, estamos visitando possíveis vítimas e suspeitos constantemente. A todo instante, os policiais deslocavam a procura de suspeitos e alvos para busca e apreensão. De acordo com o militar, as ações preventivas da PM tentam evitar que criminosos coloquem em risco a população. Muita droga apreendida, dinheiro, aparelhos celulares. O 19º Batalhão tem nos apoiado, inclusive, com equipes do Tático Móvel. Há pouco tempo, essas equipes conseguiram realizar diversas apreensões. As nossas equipes de Itambacuri também conseguiram. Em alguns imóveis, criminosos colocam câmeras para monitorar a presença policial. Mesmo assim, não escaparam da Operação Varredura. A Operação Varredura foram cumpridas 11 ordens judiciais de busca, prisão e apreensões. No caso da ordem de prisão, não foi possível porque o alvo não foi localizado. Mas a Polícia Civil, após seis meses, juntamente com a Polícia Militar, consegue fazer uma ação para impedir o crescimento dos índices criminais. O que mais chamou a atenção foi um crime de homicídio no distrito de Cafelândia, onde pai e uma criança de dois anos foram assassinados com disparos de arma de fogo na disputa entre dois rivais pelo tráfico de drogas. Ao final das buscas, foram apreendidas porções de entorpecentes e dinheiro que resultou na prisão de uma pessoa. O radiocomunicador com as letras C, V, ao ser recolhido, quem estava com ele foi preso. No balanço da Operação Varredura, o delegado atestou os bons resultados obtidos por cerca de 50 policiais. Nós estamos na rua, estamos atentos com a criminalidade, nós vamos fazer o possível para dificultar a vida deles e trazer segurança para a população. Conseguimos apreender quantias em dinheiro, radiocomunicador com insígnia do Comando Vermelho, bem como uma porção considerável de drogas ilícitas. Para esse policial, as investigações continuam como forma de evitar que os criminosos se organizem de novo após a Operação Varredura. O trabalho policial continua no intuito de cada dia mais dizimar a criminalidade em Tambacori.